É letal isso, né? Letalzão. Ai, 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 ai. É um 3 rápido, velho. Ela é boa também, mano. Meu Deus, tem uma Kit aqui. Ué, ela nem que voa. Ai. Nossa, mano do céu. Vivaço. Nossa, vivaço. E não é cristal, mano. Caralho, reflexo, mano. Reflexo das 9 horas da noite, mano. Ele tá muito rápido. Por que você tá tão rápido? Brutal. Brutal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O Bill vai dropar. Como é que eu sabia que ele ia fazer? Não. Nossa. Puta merda a Ghostface. Que abalo, mano. Que abalo, mano. Vou puxar pra cabana. Vou puxar pra cabana. Ah, o base não é aqui. Não. Qual foi essa? Ele errou uma Hug 5 vezes ali, velho. Eu ia aplicar o triple back do Gustavo, mano. Ele fez de novo, mano. O Bojack tá comigo? Tá. Ahn... Tem pallet aqui, mano. Nossa, monstro de tanque. Nice. Não vi o portão. Puta merda. Tem no e-out? Meu Deus. Eu vou tentar... Eu vou dar e-pallet 6, tá? Dá e-pallet 6, dá e-pallet 6. Ah. Pô, ele viu, mano. Nossa. Comitou tudo. Foi um Dracarys. Ah. O cara chegou hitando, velho. Eu queria curar o Bojack, mano. Ah, ele foi no Bojack. Dá pra curar o Bojack direto, hein. Ele vai ter que pegar, senão os cara escapam. Meu Deus, ele tá troll. O que ele veio fazer aqui, mano? Tem que pegar o Bojack. Ah, não tem que pegar esse... Ah. Ah! 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 Oh. Ah! Ah! Ah, eu vou pegar o Toma Ah, eu vou pegar o Toma Ah, ele tinha estocado no barril, velho! Eu achei que ele tinha dado double back, mano. Ele é ligeiro, mano. Não brinque serviço, homem. Olha, eu buscava, hein? Falei direto, foda-se. Falei direto, foda-se. Falei direto! Essa é a bloca da InBV. O que é que ele está fazendo? Meu Deus do céu, ele veio aqui em cima. Realmente não esperava por isso. O cara não quis ir em nenhum gem, ele quis ir no bioma. Ele achou que eu ia pular, ele desceu. O que é isso? 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 O Bly joga bem. Estou esperando ele voltar. Ai caralho mano Meu analógico deslizou no meu deus